Eu tenho medo de descobrir A muito tempo eu bato nessa mesma tecla Mas errar é humano, todo mundo erra E acabo esquecendo tudo Acho melhor rever todos os seus conceitos E assumir logo de vez todos os seus erros Porque assim não vai dar Nada pode apagar a história de amor que a gente Viveu Mas o tempo passa e leva com ele o que a gente Ainda pode viver Nosso lance já não é como era antes O que foi que aconteceu Vamos recomeçar Recomeçar Eu tenho medo de descobrir Que você não é a pessoa certa pra mim E mesmo assim insisto em querer você Eu tenho medo de descobrir Que estou perdendo o meu precioso tempo E mesmo assim insisto em amar você A muito tempo eu bato nessa mesma tecla Mas errar é humano, todo mundo erra E acabo esquecendo tudo Acho melhor rever todos os seus conceitos E assumir logo de vez todos os seus erros Porque assim não vai dar Nada pode apagar a história de amor que a gente viveu Mas o tempo passa e leva com ele o que a gente ainda pode viver Nosso lance já não é como era antes Nosso lance já não é como era antes O que foi que aconteceu Vamos recomeçar Recomeçar Nada pode apagar a história de amor que a gente viveu Mas o tempo passa e leva com ele o que a gente ainda pode viver Nosso lance já não é como era antes O que foi que aconteceu Vamos recomeçar Recomeçar Me Ast anak Me Astай Me Astai Me Astai Me Astai Obrigado.